Fala galera, beleza? Aqui é o Foguinho e estou recebendo aqui mais um vídeo para o canal E galera, saiu a primeira gameplay do Truck Simulator Up 3, que é o ETS2 Mobile Aqui no canal eu já postei diversas informações desse jogo Porém agora a Vanasoft, desenvolvedora esse game, postou a primeira gameplay oficial A gente tinha algumas gameplays dele de poucos segundos no Stories que a desenvolvedora postou no Instagram Em baixa qualidade, a gente não conseguia ver muito bem Porém, a desenvolvedora agora essa semana postou uma gameplay de 10 minutos Rodando no mapa do jogo, mostrando graficamente como é que está o jogo E aqui no canal eu já apresentei bastante coisa Então isso aqui vai ser mais um vídeo de informações, novidades A gente não tem ainda uma data de lançamento Quem sabe possa lançar logo, logo no começo do próximo ano Mas já postei a oficina completa do jogo, opções e tudo mais Então dá uma assistida aqui no canal Então vamos fazer assim galera, vamos botar aqui na MetaZona 4 mil gostei em 24 horas nesse vídeo Pega esse vídeo também, manda para os seus amigos E também não se esqueça de se inscrever no canal Para você acompanhar as informações desse grande jogo que é o ETS2 Mobile Então roda a vinheta! Pronto galera, estamos aqui com a primeira gameplay aberta Abri direto no Youtube mesmo aqui Uma coisa legal que eu curti, que eles botaram em 2K Próximo do 4K Então a gente vai ver uma qualidade bem fiel de como é que está o jogo A gente tem um hubzão aqui Deixa eu dar um play para a gente ver esse hub melhor Ele está em uma parte de uma rodovia No início de um viaduto Espera aí, vou pausar aqui Ele está com o caminhão da Man Que é a Mon aqui no jogo Mon, na verdade Tem aqui a questão do pause Essas três opções devem abrir um leque De opções do caminhão, como ligar o limpador de para-brisa Que está na verdade aqui embaixo Mas outras opções devem abrir por aqui Tipo, desengatar a carreta Abrir porta do caminhão Então vai ter bastante opção nesse jogo A gente tem um GPS do lado esquerdo Um GPS bem interessante Tipo GTA V E ele acabou de dar partida no caminhão Olha só a diferença do som galera Quando ele dá partida aqui no caminhão E vai para a câmera interna Olha a diferença que dá Na questão do som aqui Já abafou tudo porque ele está com o vidro fechado E ele vai começar aqui a andar com o caminhão Ele olhou no retrovisor Legal, tem o retrovisor já funcional Olha o pisca ali no painel galera Que legal Provavelmente está faltando alguns botões aqui nesse hub Porque ele ligou o pisca E não tem nenhuma opção Deve ser esse maisinho aqui A setinha para cima E aqui a gente tem um viaduto Provavelmente esse aqui já é o mapa do jogo Que a gente vai estar rodando Não é o mapa que ele criou apenas para essa gameplay Porque esse aqui é uma gameplay Já com jogo com gráfico de Android E não está rodando, acho, no celular Deve ser direto na guia de desenvolvimento Que deve ser o Unity Vários jogos Acho que quase todos que tem para Android São desenvolvidos pelo Unity Pelo menos simulador de caminhão E a jogabilidade assim está bem interessante Não está assim nada alarmante E é uma gameplay bem completa E não deu corte, nada do tipo Porque se tivesse algum corte Eu ia achar que deu algum bug durante o vídeo E ele teve que cortar para corrigir alguma coisa Mas não A gente tem um GPS no painel Agora que eu vi Tem um GPS ali no painel Nipe GTS 2 E olha o trânsito de veículos do lado contrário da pista Legal, né? Bastante carros Olha só lá o retrovisor, galera Retrovisor lá mostrando a parte de trás da carreta E aqui no asfalto está mostrando a setinha Porque essa terceira via vai acabar, né? É uma via de acesso do viaduto Ela vai acabar por ali É bem longo o trajeto Ligou o pisco, olhando o retrovisor A velocidade aparece ali embaixo Esse hub provavelmente vai ter alterações ainda Falta a questão ali do acelerador e freio Opção de ligar e desligar o caminhão Tem ali do freio de mão embaixo já Tem um ícone de câmera Tem ali um ícone, se eu não me engano, do consumo Não, deixa eu ver Embaixo ali eu não sei o que é Aqui embaixo, galera Bem aqui eu não sei Vocês estão vendo meu mouse Eu imagino que sim E vamos nessa O mapa do jogo é uma coisa que me agrada, tá? Porque é um mapa vasto Muita coisa Tipo, tem uns guardrails ali Que é uma coisa que eu não curto tanto Parece o jogo lá Que lançou esses tempos Do Trek Simulator Ultimate Das Ux, né? Mas olha uma balança aqui, galera Na verdade isso aqui é uma fazenda, né? Olha os cidos aqui do lado Tem uma balançazinha aqui Provavelmente quando o cara chega e sai da empresa Pra emitir a nota fiscal do peso Que tá na sua carga Tem que pesar ali E aqui tem uma serrinha Vocês podem estar vendo Que o comportamento do caminhão já mudou É um caminhão que agora Reduziu a marcha Tá ali nos 50 poucos quilômetros por hora E como eu falei Esse mapa me agrada muito É um mapa que tem bastante detalhes em volta Bem estilo de truck A gente tem assim Uma vegetação bem vasta do horizonte Diferente do GTS 2, né? E o ronco do caminhão, galera E do ambiente, ó Olha só, agora passam os carrinhos E a gente tá ouvindo Olha só, deu pra ouvir até O som das rodas passando, cara Que legal isso aqui É bastante coisa que a gente consegue notar Nessa primeira gameplay, ó Os carrinhos em volta aí passando A inteligência artificial Provavelmente tá bem ajustada já Porque eles estão certinho, tipo Passou sem nenhum problema Bem rápido até os veículos do trânsito E tomara que ele mostre mais coisas Tipo, imagina se esse jogo tem um multiplayer, galera A Wanda Software ainda não lançou Nenhum jogo com multiplayer, ó Ele ligou aqui, ó Será que isso aqui é o freio motor? Ó, ele ligou, eu acho, o freio motor, né? Ó É uma questão de descida, né? Bem íngreme Provavelmente isso aqui é o freio motor Então já tem essa questão do freio motor Já deve tá bem antecipado O desenvolvimento desse jogo, né? Deve tá mais próximo de sair cada vez mais E ó, só que legal O carrinho passou ali Olha só a cabine se mexendo, né, galera? Dá pra notar que a cabine se mexe um pouquinho A carreta ali, ela tá meio que Um pouquinho assim, se ziguezagueando Algo do tipo assim Ó o pôr do sol lá no canto esquerdo, galera E ele ligou uma questão aqui Não sei se vocês viram Aqui do lado esquerdo, ó Também, não sei se vocês tão vendo Aqui tá 82 Ligou o contador de velocidade automático, né? Provavelmente vai se manter nessa velocidade 83, 82 Vai acelerar automaticamente Isso tem em vários jogos World Truck tem, GTA 2 tem Então assim, já deve tá com bastante coisa feita Ó as montanhas aqui, né? As montanhas tá bem simplesinha assim Mas tá bonito, galera Esse gráfico já é no Android, tá? Esse gráfico não é uma versão exclusiva Isso aqui já é no Android Porque ele mostrou uma gameplay Testando o celular e era exatamente assim Eu gostei muito da textura das rodovias Parece realmente um Euro Truck Simulator 2, né? Esse jogo tá cada vez me surpreendendo mais Imagina do nada exposto Ah, vai ter multiplayer Imagina, você é louco E agora você pode tá vendo que o GPS ali Tá se mantendo tudo certinho A gente pode avançar um pouquinho o vídeo aqui pra frente, ó A gente pode avançar um pouquinho aqui Que ele vai mostrar um pouquinho mais As câmeras que tem no jogo, né? A gente tem a câmera interna Vai ter a câmera externa Que a gente pode movimentar a câmera pra ver melhor Mas a câmera interna tá bem legal Olha só que bonito, galera Essa câmera aqui Essa câmera externa Ela tem um zoomzinho próximo, ó Olha os detalhes do caminhão É uma carreta de troncos, né? No três eixo Os troncozinhos bem amarrados, né? E tem uma animação muito legal, né? Essa animação eu tinha mostrado, ó A animação da câmera interna É tipo você entrando pelo vidro, ó Tipo isso, tá ligado? Não é do nada, entra assim Tem uma certa animação, né? Eles botaram tipo um cuidado a mais Nesse tipo de animação de troca de câmera Pra não ser nada brusco, a mente E olha só, galera Aqui no mapa, aqui em cima, ó As fazendinhas Que legal Olha o carrinho passou aqui, galera Parece um Vectra, né? Olha aqui uma fazendinha Aqui provavelmente tem Uma estrebaria, algo do tipo Bem legal ali As casinhas, né? Mais um carro aqui Nacional passando E se passa realmente Na Europa, esse jogo, né? Bem típico de Europa O clima, assim Mais claro, assim Do horizonte Parece uma região de inverno, né? Tá bem Bem claro aqui Tipo, o sol já se pôr tão cedo Não sei que hora é Mas tem Essa peculiaridade bem interessante Galera, eu tô avançando um pouquinho o vídeo Pra ver se tem algumas coisas interessantes Olha só que legal Tem um ônibus também Um ônibus bem legal Um ônibus europeu Rodando Pelas estradas do jogo E eu vou deixar o link desse vídeo, né? Do canal da Wanda Software Aqui na edição Se você quiser assistir com calma Sem eu falando Às vezes você pode assistir pausadamente Mas é bem interessante, né? O tráfego de veículos tá bem legal Aqui tem mais um pouquinho Dessa câmera de terceira pessoa, ó A gente pode ver aqui os detalhes da amarração, né? Das cintas Junto aqui nessa carga Que é uma carga bem perigosa Tem essa questão aqui, né? Se resbalar Não vai entrar pra dentro da cabine As rodas tá bem legal, ó Quem sabe tem as skins de roda também E parece que aqui O tempo já se avançou O sol já tá meio que Atrasa cabendo caminhão Então já entra uma luz no volante E olha só, galera Bonitaço o jogo, ó Parece um pouquinho repetitivo As rodovias realmente parecem Mas isso aqui deve ser uma rodovia bem grande, né? Uma rodovia bem extensa Que deve ligar bastante regiões do mapa Olha só que legal A carga balançando, galera Olha só isso aqui, né? Como é uma carga que tem bastante peso E o caminhão tá um pouco rápido, né? 83 ali Tá balançando um pouquinho a carga Devido ao vento em volta Olha só que bonito, né? O ambiente do jogo O ônibusinho passou na esquerda Mais uma fazendinha ali na frente E se eu não me engano Ele vai mostrar aqui Um pouquinho pela frente Deixa eu até aumentar aqui, ó, galera Ele vai parar o caminhão Aqui pela frente, ó Ele vai estacionar Na beira de uma fazenda Será que essa fazenda vai poder entrar? Olha só, tem um tratorzinho ali Mais antigo Bem clássico Uns fênus ali Olha só que bonito o game, galera Cê é louco, velho Que maneiro Mostrando um pouquinho mais de detalhe Agora mostrando A parte da noite, né? Como é que está o jogo de noite Aquelas questões de luzes Olha só O caminhão já meio que deu uma sujada Um pouquinho sujo Os farol dos veículos do trânsito Estão disponíveis já, então Tá bem legal Olha só, galera Tem que ter uns grilinhos, né? Olha o grilo, ó Vamos ver Olha o grilo de fundo Bem legal Bem próximo, assim, da área de grama E tudo mais Sempre de noite tem os grilos Ó, ligou a luz Nossa, olha a qualidade isso aqui, galera Deixa eu botar, ó Vai ligar a luz aqui, ó Ligou o caminhão, né? Deu a parte elétrica Já ligou aqui todos os faróis, né? A parte dos faróis de cima Farol aqui de baixo, né? Que legal E olha a câmera interna também Como é que está bonito de noite, ó As luzes Tem também a questão das luzes aqui da rodovia, né? Aqui no meio da rodovia No meio da pista Que bacana, galera A questão aqui do painel instrumental Todo acende Cê é louco, mano Curti a parte da noite A gente já tinha uma noção De como é que estava a noite do jogo Mas não numa gameplay A gente tinha imagem Imagem pode rolar Aquele Photoshop Porém, vídeo É algo bem Real time, né? Não tem como fazer tanta edição Assim, ó E quando passa Por baixo dessas luzes Você nota que está passando Uma coisa diferente, né? Tem uma coloração Na câmera interna Porque as luzes Essas rodovias São a luz mais incandescente, né? Elas são mais amareladas Mais laranjadas, ó Olha só que bonito, galera Isso aqui que é uma noite mesmo Tá um breu danado em volta Porém, olha na rodovia Como é que está Tudo bem claro, né? Que bonitão, galera E agora A parte da chuva, né? O tempo chuvoso do jogo Então é uma gameplay Mostrando a parte do dia A parte da noite E olha essa chuva, galera A pista está molhada A pista está molhada Que isso não acontece em jogos Quando está chovendo A pista está assim Com a textura molhada E olha a câmera interna A câmera interna aqui, ó Olha esse banco aqui, galera Olha o banco aqui Dá uma olhada nesse banco Está rasgado o banco Isso aqui provavelmente É um caminhão usado Então quando você comprar Um caminhão usado Tem a questão do desgaste Do caminhão próprio Da quilometragem Porém, o cara que estava Utilizando aqui Passou aqui Bastante tempo sentado E rasgou Bem típico Bem normal Esses assentos Olha só a chuva Limpador de para-brisa As gotículas em volta Caraca, galera Que jogo bonito Mas, galera Deixem nos comentários O que vocês acharam Dessa gameplay aqui Do Truck Simulator Up 3 Também da parte da noite Que está fenomenal, né, galera A gente consegue notar Os vidros também Tem a questão da textura Aqui da chuva Toda a animação Bem realista Tem a questão também No asfalto Do todo o ambiente do jogo Então esse vídeo É ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Dessa gameplay Olha só Ele está meio que indo Pular para o outro Mostrando que você acelerar muito Olha só, galera Até a parte do vento Aqui da água Nos pneus Tem que isso acontece Na vida real E todo mundo sabe Galera Esse vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou já sabe Deixe seu gostei Se inscreva no canal E ativa o sininho da notificação Para você ser avisado De novos vídeos aqui Do Truck Simulator Up 3 E também de outros vídeos São vídeos novos Todos os dias aqui no canal E tchau E tchau E tchau E tchau